O que é isso? O que é isso? Vou aproveitar a vida Já cansei de namorar, já cansei de namorar Eu quero aproveitar a vida Pois só quero é raiar Sair com a minha galera Até o dia raiar, até o dia raiar Traga mais uma cerveja que eu já vou beber Eu já vou beber Me desculpe, mas o que eu quero agora é viver E sem você Não confunda isso com sofrência O que eu tô fazendo é apenas diversão Se não se importa, agora cai fora Porque nesse momento eu vou mandar no refrão Vou cair fora, cair fora, cair fora, cair fora Desse amor, tô me fazendo muito mal Eu não mereço, não mereço, não mereço, não mereço Mais sofrer e agora eu quero aproveitar Vou cair fora, cair fora, cair fora, cair fora Desse amor, tô me fazendo muito mal Eu não mereço, não mereço, não mereço, não mereço Mais sofrer e agora eu quero aproveitar Aproveitar a vida Já cansei de namorar Vou aproveitar a vida Já cansei de namorar, já cansei de namorar Eu quero aproveitar a vida Pois só quero é raiar Sair comigo, galera Até o dia raiar, até o dia raiar